O filme de hoje é 3D, você sabe o que significa isso? Faz assim, ó. E aí, Marcos, gostou do 3D? Fala, galera, já chegando no like e no vídeo, porque hoje estamos no cinema de novo. Mas desta vez não é para ver Mário, é para ver o que, Laura? Um sereia. Pequena sereia. A pequena o quê? Pequena sereia. O que a gente veio assistir? Mario. É o quê? Mario. Acertou. Hoje nós estamos no cinema para assistir a estreia de Super Mario Bros. Isso mesmo que você está ouvindo. Super Mario Bros. Movie. Eita, deve estar muito bom. Deve estar muito, muito bom. Olha ali, está passando também Shazam. Desse lado, deixa eu ver. Dungeon Dragons. Eu jogava muito isso. Eita, vai começar. Oh, my gosh. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chegar no cinema é ver o pôster, que eu acho que é esse aqui, né, Laura? Uh, little mermaid. Eu acho que aquela pessoa vai tentar pegar ela. Essa daqui é a pessoa má e vai tentar pegar ela, né? Oh, my gosh. Como que fala a sereia em inglês? É mermaid? Mermaid. Screen 5. Hã? Procure a sala número 5. Vem aqui. Acho que é para a esquerda. Tchau. Sala número 5. Sala número 5. Ah, tem que pegar o óculos, gente. Eita, é 3D? Esse é Kids. Óculos pra mim. Eu sou adulto. Óculos pra mim. Boa. Vai com o Márcio, Kids? Quer Kids, Marcos? Acho que é o grande já, não? O meu é adulto. Não, o melhor. Esse é o infantil. Esse tá justinho, né? É melhor. Por que tem que pegar? Por que tem que pegar? Por que tem que pegar esse? Tá bonita? Tá linda. Aham. O da Laura é Kids. E da mamãe, deixa eu ver. Nossa, tá intelectual, hein? Você tem que estar brilhando, Laura. Pisa. Põe. Olha, eu tenho um. Nossa, eu acho que é o F, Marcos. F? Pode ser? É, letra F. Sorri. F, 3, 4, 5, 6. É. O filme de hoje é 3D. Você sabe o que significa isso? Não. É como se a tela fosse sair e vinha assim em cima de você e faz assim, ó. É um efeito muito legal. Parece um game da vida real. É a primeira vez que você vai assistir em 3D. Você já fez? Eu já vi algumas vezes. É impressionante. Parece que sai da tela assim, ó. Você vai ver a sereia saindo da tela fazendo o gi. O que acontece se você tirar? Se tirar o óculos? Aí não fica mais 3D. Aí o filme fica normal. Mas o efeito só começa quando o filme começar. Você vai ver. Várias coisas vão parecer que estão em cima de você, mas não estão. Aí você vai tentar pegar assim com a sua mão, ó. Aí ela não existe. Pode comer popcorn? Claro. Você quer buta? Não buta, por favor. Ou duas peças de peça. É melhor. Sim. Nós temos adultos que vêm com quatro peças. Ou os adultos que vêm com três. Não, dois adultos. Ok. Com frio. Ok, com frio. Nós queremos alguma sozinha na parte? Nós temos ketchup. Ketchup. Saça, rancho. Ketchup, por favor. E você, Marcos, você já viu, né, filme 3D? Eita, Marcos, tá deitando. Não sei. Você não lembra? Eu acho que você viu uma vez. Qual era? Ixi, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu acho que você já viu. Dá a sensação de que sai da tela assim, ó, e vem em cima da sua cara. It's amazing. Olha, eu já pedi pipoca e tiras de peça e bebê, ok? Ok. Você está ok? Eita, Marcos. Eu vou dormir. Aqui atrás da gente tem algumas crianças também. Ei, você fala português? Sim. Eita, eles falam português. Ok. Entendi. Chegou a pipocação, ou popcorn, como você preferir, né, Marcos? Sim. A gente dividiu aqui o balde. A Cláudia e a Laura estão com o meio balde e a gente está com outro balde. Que balde vocês falam? Ah, ela dividiu? É. Era um big balde. Aí ela trouxe dois baldes para fazer a divisão. Gostou, né, Cláudia? Hum, e chegou mais, Marcos. O melhor desse cinema é comer. Eu venho primeiro para comer e depois para assistir o filme. Se sobra um pouquinho de tempo eu assisto o filme. Agora está passando o trailer da Barbie. Muito legal. O filme da Barbie com atores da vida real. Cuidado com os direitos autorais. E aí, Marcos, gostou do 3D? Amazing. Muita diferença, né, quando eu tiro o óculos. Andar da si. Aprendeu a música, amor? Andar da si. A Laura tem luz de emergência no tênis dela. É, sigam a Laura. 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 5 nights at Freddy's. Muito legal o filme da pequena sereia. Vale a pena conferir. Mas sabe o que vale a pena conferir também, Cláudia? O que é? Essa comida. Oh my gosh, agora vamos almoçar. Não fui eu que fiz. Não foi a Cláudia que fez hoje. Essa comida é comprada, né Cláudia? Comida comprada. Comidinha brasileira, caseira, 100% caseirinha. Top. Ó, temos frango enrolado no bacon e frango normal. Tem salada, tem carne. Que carne é essa, Cláudia? Essa é picanha. Picanha, linguiça, arroz preto. Nossa, arroz preto. Arroz preto, feijão branco. Arroz preto, feijão branco. É. E qual é o nível de fome de vocês? Mil. Mil? Eu tô com fome. Todo mundo com muita fome? É, eu tô com fome. Eu comi. Eu também. 100 mil. Não, eu comi hoje. 100 mil? Meu Deus. É, eu tô com fome. É, eu tô com fome. É, eu tô com fome. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma